Meu nome é Paulo, sou de Feliz, Rio Grande do Sul. Vim aqui para Caxias para dar esse depoimento, que em dois meses de curso que eu aprendi com a Elaine Oribes, eu fiz mais de 30 cursos dentro da espiritualidade em 10 anos. Tudo que você possa imaginar. Eu nunca vi cursos e, no caso, vivências que eu estou tendo, nunca nada parecido com os cursos que eu estou com as técnicas dela. Ou seja, curei medos desde a infância que estava em mim. Foi curado isso em dois meses com as técnicas. A ansiedade, uma culpa inconsciente que eu tinha. Eu sou próspero e vivi um tempo atrás na escassez. Eu consegui curar essa parte. E quanto mais demonstra prosperidade para o universo, mais ela retorna para você. Um exemplo disso é que eu vendi a casa na praia, que estava há um tempão para vender, na nossa família, usando as técnicas que a Elaine me passou. Ou seja, a técnica Hertz, a técnica do efeito Zenão. Então, estou muito satisfeito. E já estou inscrito para o Power Mind, que já começou, no caso. Estou acompanhando e me esforçando bastante para melhorar e evoluir. Isso é o que eu queria dizer para vocês e indicar para as pessoas que... Porque eu só indico as coisas que eu estou passando e as coisas que me melhoram. Que eu, no caso, vivi e estou vivendo. Por isso que eu indico os cursos online da Elaine O'Rives e praticar também as técnicas passadas por ela. Muito obrigado.